Diretor-geral da Rede Vida, jornalista Monteiro Neto, saudou os 39 anos do padre Alessandro Campos. O programa foi reapresentado com sucesso no domingo. O destaque final do JCTV, edição da noite. Padre Alessandro Campos completou o dia 17 de fevereiro, 39 anos de vida e 5 anos com o programa na Rede Vida. Monteiro Neto, diretor-geral do Canal da Família, levou a saudação ao aniversário, rezando um Pai Nosso de joelhos em ação de graças. O jornalista destacou três virtudes do aniversariante. O primeiro é o apresentador, o cantor, o fenômeno de comunicador. Isto é um fenômeno, salientou. Em segundo, citou a condição sacerdotal. O padre que celebra para os assistidos da Fazenda da Esperança com uma palavra de amor para as mães e as famílias em sofrimento. O padre que vai administrar a unção dos enfermos. Monteiro Neto mostrou, inclusive, as cenas do sacerdote, rezando como devoto de Santa Rita de Cássia, pela recuperação de Luísa Monteiro, a primeira benfeitora da Rede Vida. A terceira virtude apontada foi do amigo. A visita feita a Barretos para o encontro de consolo ao jornalista Monteiro Filho e sua família, viajando mais de 400 quilômetros para ser solidário. A homenagem ao comunicador e cantor, mas especialmente ao sacerdote e amigo, padre Alessandro Campos, completou o Monteiro Neto cantando. Parabéns a você, brasileiro. Muitos anos de vida também e sempre a nossa amizade.